Mãe cortou o dia da mamãe, que foi? Que foi meu amor? Cê tá com soninho? Cê tá com soninho, é? Fala com a mamãe. Por que? Cê tá brigando com a mamãe, é? Cê tá brigando com a mamãe? Por que meu amor? Cê tá com sono gente? Cê tá com soninho? 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 Que gostoso. Que é ele, né mamãe? Mamãe não tem seu mimi. Eu brigou com ela. Brigou com a mamãe? Hã? Converso com a mamãe. Prec Avenso com a mamãe. vai dormir dorme meu amor dorme gente eu to com soninho mãe e eu to com mamãe 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 Obrigado.